Oi galera, e aí? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo sobre a Ark Demon, muita gente falou sobre ela no vídeo que eu botei no Dark Covers, então vou estar mostrando os status da minha e dando algumas dicas, ok? Bem, o herói se beneficia muito com defesa, porque a defesa em si dela é muito alta, então quanto mais defesa você conseguir encaixar nela, mais tanque ela vai ficar mais difícil de você derrubar ela, o ataque dela só vai servir mais para o burn e causar mais dano, porque o dano em si dela não é muito alto, ok? Isso vale também para a chance crítica e o dano crítico, então o ideal seria ataque e defesa, vida, mais defesa do que tudo isso aqui, velocidade, eficácia, e caso o cara consiga, ele pode estar aí levando um pouco mais de resistência, e eu até tenho que tirar esse dano crítico dela aqui, que deve estar o que? Deve estar aqui na bota, eu acho. Deve estar aqui na bota, deixa eu ver. Não, cadê esse dano crítico? Não, cadê esse dano crítico? Agora deu. Nada aqui. Por exemplo, aqui eu posso trocar por ataque flat, não é uma ideia ruim. Por exemplo, aqui eu posso trocar por ataque flat, não é uma ideia ruim. E agora ela vai estar focada completamente em amassar os malucos, praticamente. Não, cadê esse dano em um outro lado? É. 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 mostrar como é que lá ela fica assim né bonitinho vocês vão ter idéia de quão forte é aí pegar uma comp bem chata e do da arena que essa comp que ou vem isso daí o lugar da renha ali vem um rimuro para encher o saco beleza e podem ver aí que já começou a batalha com a a feira tomando muito dano aí né o o o o o o o o Normalmente quando o Rimuru consegue aplicar esses buffs, é bem interessante porque ela consegue dar esse selo e atrapalhar a galera, ela é muito tanque também, é bem difícil de fazer ela ser derrubada, muito boa também para parar com o Clive, completamente Clive com dois Vildreds, imprinte de Speed e assim vai, provavelmente agora quem vai atacar é a Ren, a Ren também pode ser selada e perder, tipo assim, você mata um aliado dela, com ela selada e ela não ativa o chip, olha esse caso que aconteceu, de um aliado nosso morrer antes da Mercedes ter a chance de aplicar o selo nelo, mas normal, estamos ali na beirada do Champion para o Legend, então é assim mesmo. Eu recomendo sempre guardar o Subbunny para ela, antes que você tenha um personagem que realmente precisa ir muito na sua Comp, eu vou atacar sem Subbunny mesmo, porque ela não tem como aplicar, mas já deu para matar aí a Royong, é uma Comp bem demorada que eu estou usando, mas é uma Comp bem segura aí para o Rank que a gente está no momento. Quando vocês podem ver é muito complicado de ir, é... Resolver aí a Arc Demo. Enquanto assim, eliminar ela. Vamos colocar ela num lugar assim que não tão confortável. Eu, no geral, não gosto muito de enfrentar a ZapRab com ela. Porque ela sofre o problema de caso ela esteja com... A... Caso ela esteja com o selamento, dá um trabalho muito... Melhor, o selamento não, com o Dispel. Dá muito trabalho e dá com ela. Vou estar mostrando aí... O que acontece se você... Enfrentar aí uma... Uma Perrave, né? Com ela. Dá pra você ganhar, dá, mas... É um jogo bem mais lento, complicado. E que nem sempre você vai ter sustain suficiente pra aguentar uma Perrave dando injura em todo mundo. Principalmente a minha Belling, que tá mais focada em acabar com o Pomp Cleave. Atualmente, ok? Ok? começar porque com a Belly a celerada a gente pode garantir o sol né e agora começa a putaria né porque a todo momento aí a ferrava aí vai tá dando uma anefada boa nessa Belly aí a Belly pode ser usada para parar cleave sozinho pode ser usada também de outras formas com ferida e também de counter ok e eu até cheguei a usar ela de life shield em um certo momento é uma comp muito usada mas dá para fazer ela tranquilo dessa forma também vocês podem ver que o dano dela vai baixando muito drasticamente com por conta da ferida né acho que é um dos counter que ela pode ter mas vocês podem ver que a mercedes não vai vai deixar barato aí o jogo não aí você também tem como selar a perrava e evitar essa cura todo time every time que vem principalmente se ela tiver de prova de bravura não tiver usando nem âncora nem a qual que é o nome do outro de fato agora que eu esqueci nem âncora nem nem a aquela arvorezinha de fogo lá que dá para pegar na na no hall e agora vai ser mais um jogo de realmente sair explodindo a galera depois da s3 da mercedes o jogo fica bem mais tranquilo provavelmente ela vai conseguir matar não conseguiu por conta do da cegueira né e a nano machines aí da a perrava e vai fazer lá se curar bastante e não vai deixar a gente conseguir finalizar ela aí tão fácil normalmente o que que é bom contra ela eu gosto muito da ml seline a a a gente vai conseguir ganhar essa partida mas não é tipo não é seguro tá levando a mercedes contra esse boneco aqui e matou e eu sinceramente prefiro que a velha saia da jogada porque daí tem uma mais chance aí que tá vencendo com a mercedes esses 75% de breakdash dela também não é garantido que vai sempre pegar então você não pode estar contando com isso e como vocês podem ver dependendo da velocidade da ap rav ela tem uma uma séria vantagem contra a arquidemo porque ela vai estar passando e acabando não tomando o selo mas enquanto você conseguir selar a perrava ela também realmente fica meio inútil porque ela não vai estar conseguindo aí se curar sempre que tomar porrada nem subir a barra que é muito bom mas por exemplo se o selo não pegar dá uma pegada dá uma complicada e ela só precisa de um turno aí para tá se curando aí quase por completo de novo mas nesse caso aqui eu acho que já era mesmo vocês podem ver aí como injúria aí penaliza a velha com 11 mil de vida e já foi então espero que vocês tenham curtido o vídeo aí da arquidemo falei muito da velha que é amiguinha dela mas a personagem é bem legal você pode punir muito o personagem com passiva extremamente forte e é isso valeu e até mais